Agora sim, pessoal, Praia de Calheiros, Praia de Calheiros, município de governador Celso Ramos, uma linda cidade, uma linda praia em meio às montanhas verdes. Estamos apoitados bem em frente ao Yacht Club Caiobar. Olha aí, pessoal, que coisa mais linda. Pedindo desculpa pro pessoal do vídeo anterior, tá? Nós entramos na Praia de Ganchos, que é exatamente aqui do lado, é só passar essa pedra, dizendo que era Praia de Calheiros, mas lá é a linda Praia de Ganchos, mas estivemos lá também, e eu vou corrigir no histórico lá, né? Essa aqui é a Praia de Calheiros. E hora do almoço, e quero mostrar pra vocês em detalhe algumas coisas importantes. Ah, meu barco não tem bimini. Observem, pessoal, vela principal, divida essa vela em três pontas, que vocês pegam o croque, né? E tá aí feito, né? Está feito o bimini, né? Isso aí é usando materiais de fortuna, né? E nós estamos fazendo o peixinho, nosso Fernando. Agora eu vou sentar aqui no meu bimini, no nosso, na sombrinha. Qual é a música aí, Fernando? O Mané, das Aranhas. Ah, das Aranhas, ele curte, cara. Peixe-rei. Aqui, pessoal. Fazendo o peixe-rei aí, pilotando fogão, pilotando fogão. Aqui, certinho pra vocês. Olha aí, ó. Fazendo o peixinho pro meu convidado, tratar ele bem aí, meu convidado aí. Olha aí, ó. Peixinho-rei. Tratamento de rei pro meu convidado, ele merece, ele merece. Aí, ó, peixinho-rei, olha como é feito, Fernando. Como é que tu faz?